E é o seguinte, estamos aqui com o Francisco, que é filho aqui da Toinha, Toinha que é mãe do Francisco e da Fernanda, e tem o outro também, o Francisco Emanuel, estamos aqui com o Zé Maria, suas canetas, que canetas são essas daí? São carradeiras, carradeira e um carrador, aí qual é a ideia aqui? A ideia? Nós medimos a casa para esse rapaz aqui, casou, está casando, já está olhando para a mulher, e aí chamaram o senhor para medir a casa, como é que é? Foi para medir, para ajudar ele aqui, mas casa de que? De taipa, de taipa, tem que construir a casa, quem casa quer casa, nem que seja de taipuzinho, mas real da gente E essas cordas para que é? Para medir a casa, a expressura, o diâmetro da casa, é porque não tem linha, o diâmetro da casa É, mas é assim que começa uma casa e talvez uma grande história, né? É, né? Aí a gente vai marcar a casa para ele hoje, é contando que é o Zé Maria, né? Que é o lado da sua casa Que é o lado da minha casa, bem cedo que ele veio para cá, para poder o Zé ia marcar lá um buraco para ele, para botar a sura aqui Aí eu estava fazendo minha grande casa ali, né? Deu cozinhar debaixo E o bichinho aí ficou até agora esperando para o Zé, para nós De bem cedo, desde cinco horas da mãe que eu estou aqui esperando Pois vamos para lá, porque já é quatro horas, imagina É, e quatro horas da tarde Mas nós só sai de lá quando nós medir ela Pois vamos para lá, vamos dar continuidade lá Música 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 Precisa de uma mão de obra pesada Apesar de Alguém vem dizer Esse material todo A gente encontra ali no mato Mas vai juntar Para você ver a despesa O trabalho O trabalho que dá é pegar no mato Cortar pau, talo E tirar palha, cortar a imbira Madeira, forquilha Isso vai dar muito trabalho Pois é E eu trouxe isso Hoje eu só quero mesmo é agradecer Como você viu já tem Três mutirão para construir aqui Hoje a gente está dando como Como nada Como tem nada Só está faltando as portas Você está vendo ali E eu trouxe assim Eu Como mãe eu só quero é agradecer Cada um A cada uma que Que reajudar, que construiu com esse mutirão Também Com você Que é a mão forte Com a Miriam também Que é uma mão de obra Arretada mesmo A Janaína A Janaína O Francisco O Toninho Olha o Toninho que ajudou O Toninho que foi a marcar a casa O Saci Que doa madeira E os demais Que contribuíram A Miriam A família Fora os demais Os amigos Os colegas Que vinha um colega hoje Vou fazer isso aqui Vou fazer isso aqui Bora botar uma pedra Bora cortar um talo Um pau Um caibo Que a gente vê que é pouca coisa Mas vai fazer Para você ver Como é bastante serviço Aqui Mas não Mas está com As quatro semanas Direto trabalhando aqui Das cinco às seis horas da tarde Para ajeitar Para a gente se dar certo E hoje Como bem dizer Feita Então entrega A construção É simples Entrega para você ver Entrega para mim É simples Mas é minha Não é coisa de luz Essas coisas É simples Mas serve Não serve a nada É no terreno nosso mesmo O barro foi tirado do pestim As pedras foram no mato Tiraram de carrosca De animal E é isso Só tenho a agradecer A todos que me ajudaram E só Agradecer aos demais Que me ajudaram O museu É você mesmo Pois é E é que nem ele falou É uma mão de obra pesada Mas graças a Deus A gente conseguiu Com a ajuda de todos De todos os amigos Amiga Que também não veio Só Eles não só ajudaram aqui Mas como ajudaram lá em casa Na questão do Com almoço 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 Principalmente você também Que me ajudou bastante Os amigos aqui Que assistem os vídeos Chico Museu Francisca E apresenta aqui A sua esposa Que é a minha esposa Valdirene Que acaba de ganhar Uma casa nova Acaba de ganhar Uma casa nova Simplesinha Mas é nova É da gente Exatamente E quem sabe futuramente Uma casa melhor É sim Futuramente Uma casa melhor É como tu falou aí A casa É que a gente chama assim Casa ecológica Mas também não é assim Da noite podia se construir É verdade Com a pedra Tirar madeira É palha Toda essa questão Mas não entendo Que a casa foi feita Foi mais de quatro semanas Que foi para tirar Esse material E quando chegou Na hora Ainda faltou material ainda Para terminar a obra Mas deu certo Tudo deu certo E aí também teve A ajuda do Domingos É o Domingos Deu do Moro É e também Do Luiz Rocha Do Luiz Rocha Ah o Luiz Rocha Menino Deu lhe dizer Que ele é o vereador Arretado Que não é vereador De verdade Mas é que tem um cara A gente aperreia ele E aí ele Desde cinco horinhas Que ele diz Eu vou dormir aqui Vou me levantar cedo E começou É O Gustavo também Que foi me ajudar A tirar o cipó do mato Foi um dia Tirando cipó do mato Cipó de macaco De macaco não Cipó de escada Como você vê aqui É cipó de escada Ele é totalmente diferente O cipó de escada Não é como a Ibirra De Sapucaia Ele é um cipó Tipo aqui Ele parece uma escadazinha Aquela Como vocês podem ver Aqui Parece uma escadazinha Não sei como é Pois é Também tem o Cearense Ajudou bastante também O Jorge Que ajudou também O Zé Horácio Com o Zé Horácio Também Com o Zé Horácio Vem fazer as parentes É o Nicó Mas a Nelly Vem também Quando a Nelly Vieram Gente Vão lembrando aí Que foi bastante É o Toy Gonzaga A esposa Jaini O Domingo Que é o mesmo Ororó que a gente falou E o menino O Zé Zé Pitty Que é lá da Vila Pilões Ele veio hoje Ele veio hoje Ele veio hoje Sábado Para a gente ir amanhã Ajudar a cobrir a casa Para ele O irmão dele amanhã O Tony José Que está ajudando ele Aqui nas pedras Também O Francisco Filho O Chico Moraes Vieira Também Lá do lado do Piquezeiro A distância do Monte Mais de 35 quilômetros Vieram me ajudar Aí a gente só tem a agradecer O Tony Que é o O Tony Meu irmão Seu irmão E é isso gente A gente só tem a agradecer A todas essas pessoas Principalmente O carinho que eles têm Pela gente E a confiança também De todos os inscritos Que tem na gente Que botam essa confiança Na gente E no Francisco Para estar com esse Projeto aqui Que não é Como é Acabado hoje Como vocês estão vendo No vídeo Ficou uma maravilha Para vocês verem Como aqui dentro de casa É frio Escuro E frio Parece que Parece que nem sol Não está tendo momento E apesar de que É três horas da tarde Sol quente Rastrando lá fora E aqui dentro frio É gostoso Só vocês verem Vindo aqui Para sentir Como é bom Barro molhado Molhadinho Cheiroso Está gripado Pode sentir cheiro De barro Pois é Sim Vai falar E aí é isso É só agradecer Principalmente Agradecer a você também Que em questão De me ajudar Também ontem Bastante Agradecer a você E todos os inscritos No folha Exatamente Que em questão deles A gente não ajuda Ninguém Pois é Foi comprado o café Da manhã O lanche O almoço Enfim Foi Foi comprado o café Almoço E o lanche Da agora da tarde No entanto Que quando rebocar A casa Que estiver morando Morando já aqui Aí eu venho filmar Novamente Como é que ficou Como é Ainda faltam alguns detalhes Falta aqui o piso É O piso vai ser de barro mesmo É De barrozinho Batidinho É simplesinho É coisa de Que falta o recurso O famoso recurso É famoso recurso Mas Tá boa assim Está de acordo Do tamanho do recurso É Nosso recurso Está dando só para isso Agora no momento Entendi Bom no próximo vídeo Eu vou mostrar aqui O andamento Como é que ficou aqui Toda rebocadinha Parece que vai surgir Um chazinho de panela Que eu soube Eu estou querendo Bom pelo menos a panela Tem que vir O chá O chá a gente fala depois É O chá a gente fala depois Tá certo Pois aqui você viu Do início ao final Como é que se faz Uma casa de type Uma casa ecológica Quero também agradecer você Francisco A Valdirene A Toinha E o Geraldo Vou deixar a gente Registrar passo a passo E muito obrigado Por assistir o vídeo E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau E deixa seu like lá Não esqueça do like Olha rapaz Obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau.